Olá, tudo bem contigo? Eu me chamo Ana Maciel, sou terapeuta familiar e eu quero conversar contigo hoje nesse vídeo sobre autoconstelação. Você sabia que é possível você começar a trabalhar a tua mente para aceitar os teus pais, aceitar a tua origem, aceitar tudo aquilo que foi? Quando nós não aceitamos a nossa história, quando nós por um motivo ou outro não queremos olhar, não queremos perdoar, não queremos entender os nossos pais, nós acabamos ficando presos naquelas situações e muitas vezes a gente acaba ocupando um lugar que não é nosso, por exemplo. Quando os pais brigam e o filho assiste a situação, muitas vezes na cabecinha dele, ele quer defender, ele quer ajudar e isso pode trazer, cada caso é um caso, tem que analisar a situação, mas isso pode trazer um emaranhamento para esse filho, onde ele fica preso na relação dos pais, numa tentativa de defender uma das partes. Só que isso é muito mais profundo do que a gente imagina e essa situação, mesmo na fase adulta, pode haver uma parte daquela pessoa que está presa lá no passado. E daí isso justifica, por exemplo, quando os relacionamentos não dão certo ou quando a vida não desenvolve, parece que está sempre amarrada. Parece que sempre acontecem os mesmos padrões. Por quê? Porque tem algo lá no passado que não foi resolvido. E a autoconstelação serve exatamente para isso, para que você possa, aos poucos, no teu tempo, ir resolvendo essas questões. E quando eu falo aos poucos, porque realmente tem que ser desse jeito, porque nós não conseguimos resolver tudo numa vez só, porque nós somos muito mais complicados do que isso. Nós temos as nossas próprias resistências e essas resistências muitas vezes nos impedem de persistir, de buscar autocura, de buscar o autoconhecimento. Então por isso que é importante a gente entender como que a nossa mente funciona, entender que realmente é um processo, que é um movimento e tudo acontece no seu próprio tempo. E a autoconstelação vai te ajudar nesse sentido. E eu quero hoje, nesse vídeo, falar para você que você pode começar esse processo. Basta você se concentrar, você buscar fazer uma meditação, relaxar a tua mente do teu jeito, da forma como você consegue. E procurar imaginar os teus pais na tua frente e fazer para eles frases de cura. Não são frases de julgamento. Se você fizer frases de julgamento, você estará aumentando o problema, não buscando a solução. Frases de cura no sentido, eu vejo vocês. Eu agradeço a vida que vocês me deram. Eu amo vocês. Eu ongo a vida que eu recebi de vocês. Frases nesse sentido. Frases que possam te auxiliar a ir lentamente, acomodando isso no teu coração. E essas frases, eu ensino elas nos meus cursos de constelação. Eu tenho também algumas meditações que eu disponibilizo para a pessoa fazer a autoconstelação. Mas você que está assistindo esse vídeo já pode começar do teu jeito. A única coisa que você tem que cuidar é do julgamento. Você não pode, por exemplo, falar para os teus pais. A culpa do meu fracasso é de vocês. Isso não é uma frase de cura, é uma frase de acusação e você vai continuar no julgamento. E não é esse o propósito. Eu espero de verdade que eu tenha conseguido contribuir com você de alguma forma. Tudo de bom para você e até o próximo vídeo.